Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de conexão com os anjos. I-M-A-M-I-L-A Este anjo influencia as pessoas nascidas nos dias 10 de maio, 22 de julho, 3 de outubro, 15 de dezembro e 26 de fevereiro. Este anjo ajuda a destruir a força dos inimigos, das pessoas que só pensam em humilhar os mais fracos e auxilia todos que pedem socorro a Deus para obter a liberdade. Protege as viagens em geral e todos os que estão desolados e solitários. Influencia todas as coisas que são baseadas na bondade e os ganhos monetários provenientes do trabalho honesto. Quem nasce sob esta influência terá um temperamento vigoroso e forte, suportando qualquer adversidade com benevolência, paciência e coragem. Não tem medo do trabalho, mas sim grande inspiração para executá-lo. Se for mulher, poderá ser uma ótima decoradora, conseguindo captar com sua intuição os pontos fortes no lar, utilizando através do conhecimento dos símbolos mágicos diferentes energias que irão salvaguardar sua casa das influências negativas. Respeita as pessoas com moral, inteligência e sentimentos, pois sabe que estes valores enobrecem a alma e constroem uma boa existência na Terra. Está sempre se integrando aos assuntos sociais ou políticos e inspira muita confiança nas outras pessoas. Terá facilidades financeiras e materiais para realizar-se e projetar-se, inclusive internacionalmente. Aprendendo com os erros cometidos, estará sempre ensinando às pessoas a forma certa de agir. É o especialista em consertar o que não tem mais jeito. Nunca se deixará levar pelo instinto, pensando sempre antes de agir. Atipissa, serás, ativo e ativo, poderá ser mais importante. Atipista, expansivo e prudente, pode contar em sua boa estrela e na proteção de seu anjo guardião. Profissionalmente, é possível que obtenha sucesso trabalhando como arquiteto na construção civil, engenharia ou administração. poderá ser um artesão de ótima reputação, conhecido pela qualidade de sua obra. Que o anjo Ima-Mai-Rá abençoe o nosso dia. Eu sou Maltama, que a paz seja convosco.